Fala galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o novo lançamento da Garena Sim, o novo jogo da Garena Tá todo mundo jogando, tá muito legal E você vai querer saber como é que é esse jogo, mano Quer jogar comigo? Quer fazer a zoeira? Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, eu já tô de vlog com mais um vídeo pra vocês E vocês viram que eu tô num lugar diferente, cenário diferente, um fundo diferente Calma, é o seguinte rapaziada, eu estou no Rio de Janeiro, mano Pra poder vir aqui pro evento GameXP, mano Isso mesmo, GameXP, ontem eu já narrei aqui Clash Royale Tô aqui todos os dias, até domingo Você pode me encontrar se você vier pra cá, pra GameXP, no Rio de Janeiro Então, mano, tem muita gente vindo pra cá, já tem gente aqui, tem um Flakes aqui também A Caju já tá por aqui também, o Nery veio pra cá Peixeto tá chegando, Const, Iago, BR, todo mundo tá vindo pra cá, mano Então, quer encontrar rapaziada, vem pra GameXP E é claro, não esquece de me chamar pra tirar uma foto e tal Bom, mas você aí que tá aí do outro lado, quer saber que jogo é esse que lançou Que jogo é esse da Garena que lançou agora e tá todo mundo jogando Bom, já estamos aí, você tá vendo, mano, Garena É um jogo, um novo jogo, mano O jogo é esse daqui, ó, você vai buscar por esse daqui, ó Speed Drifters Speed Drifters é o novo jogo da Garena Vocês tão vendo aqui, é um jogo de corrida, mano Meio que estilo Mario Kart, com algumas trapaças da hora Algumas coisinhas bacanas Que você vai ver aí pelo caminho, vai ser muito legal A galera já tá curtindo demais, mano Eu já tô jogando, tô no nível 4 ali E quero jogar com vocês, né rapaziada Então, manos, vamos lá, vamos ver como que é esse jogo aqui Eu vou mostrar pra vocês A ideia é muito simples Aqui eu busquei partida, você joga contra todos os jogadores São jogadores realmente, de verdade Não tem nada disso aí de bot, nada disso aí Bom, vamos lá, vamos jogar aqui algum modo Eu quero no modo solo, mano Eu quero no modo solo Vamos que vamos, deixa eu ver Item solo, velocidade da equipe Item solo Eu vou do item solo aqui Essa pista aqui, ó Já tem alguns jogadores ali também Então, acho que já estamos pronto Podemos preparar aí nosso jogo Já tô na expectativa aqui pra poder ver como vai ser esse vídeo Será que eu vou ganhar? Será que não? Vocês vão acompanhar comigo, hein rapaziada E ó, e quem baixou o jogo aí já comenta aí embaixo Se vai me seguir, se vocês querem me seguir pra gente jogar juntos Pra trocar presentes aí Trocar ouro, trocar uns presentes dentro do jogo Quem quer diamantes pra esse jogo também, mano Comenta aqui embaixo Deixa nos comentários aí Que vai ser da hora Bom, eu volto assim que buscar a partida, rapaziada É isso, bom, voltamos aí Porque todo mundo já escolheu Vamos ver, ó Aqui tem o prêmio do mais estiloso E deu um empate aí O Harry Ribeiro empatou O AlexFL foi o mais estiloso, pelo que entendi Tá todo mundo muito estiloso A galera com carrinhos diferentes Bacana, hein? Roupa diferente O negócio tá doido Bom, mas na pista o bagulho é louco, mano Bom, é o seguinte Aqui a ideia é você fazer bastante drift O que que é o drift? É entrar naquela curva De lado, tá ligado? Muito louco, mano É muito louco Vamos lá Vamos jogar aqui Vocês vão entender como vai ser A ideia é dar o drift Fazer o drift nas curvas Pra poder ganhar um bônus Que o bônus, na verdade, é um nitro Ali, um nitro pra você dar uma acelerada Então, a cada vez que você dá um drift Você ganha um nitro da hora Bom, vamos começar já naquele jeito Já naquele jeito Saindo ali Nossa Meu Deus Já fui direto Ih, esse aqui tem item Da hora, mano Esse aqui tem item Vamos precisar rever aqui as coisas Já dei o meu driftzão Mais ou menos, né Mais ou menos Já soltei meu Meu Fantasminha ali, mano Pra dar uma ajuda Eu não fiz o drift ainda, hein Vamos lá Que nós precisamos do drift Ih, ó Bom, agora vocês já sabem O que que acontece Quando solta aquele fantasminha ali, mano Bom, vamos lá Vamos tentar dar o drift Aí a gente ganha um Um Opa, opa Ganhei um turbozinho ali Você viu um nitrozinho Vamos dar um driftzinho aqui de leve Já botamos aqui mais uma vez Um turbozinho Já tô em primeiro, hein, rapaz Ih, caraca Me travaram aqui, mano Meu amigo Me travaram ali, mano Vamos lá, vamos lá Vamos em busca ainda Vamos lá Dar um driftzão Driftzão Nossa Meu Deus Me sujaram ali, mano Pra caramba, mano Ai, caraca Tô sujo de óleo, mano Caramba Vocês viram que tem esse daí também, né Tem essa questão aí de Saber utilizar as coisas que você tem ali A seu favor Nossa Não tô nem vindo na pista, mano Meu Deus Que doideira Tô em segundo Tô em segundo Tô em segundo Vamos lá Vamos acelerar Vamos acelerar 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 Beleza Vamos lá Opa Meu Deus Ai, não pus no negócio Deixa eu ver Opa Volta dois Vamos que vamos Tô em primeiro Ai, nossa Ai não Ai não Cai de frente Cair de frente Um drift Um drift Um drift Um drift Um drift Boa Beleza Opa Já solta Já solta ali Beleza Soltou ali Já foi Já foi Meu amigo Vamos lá que nós estamos em primeiro Vamos lá que nós estamos em primeiro Já tô protegido agora Não tem mais essa daí não Boa Boa Ai, mano Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Estamos em primeiro ainda Estamos em primeiro ainda, hein Vamos Bora Bora Beleza Tá, soltei o negócio ali atrás Ai, ai, vamos, vamos Ai, tá travado, mano Não, 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 não Ai Nossa, mano Soltaram um bagulhete em mim Bora, 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 bora Bora que dá tempo Bora que dá tempo Vamos, vamos Ai, caraca Vamos, mano Vamos, mano Meu Deus Meu Deus Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando Fim Um Um É primeiro É primeiro Moleque Ah, mano Que doideira, mano Quase que não deu Que loucura de partida, mano Meu Deus do céu Essa corrida foi louca, mano Foi louca Vocês viram aí, hein Primeirão, mano Aí sim, hein Bom A música desse jogo é animal O A O Todo O ambiente A música Durante a corrida, tudo A trilha sonora é maravilhosa Mas Infelizmente tem direitos Então eu não posso colocar aqui no YouTube Então eu tive que trocar aí O fundo pra vocês Mas tá animal O jogo Eu ganhei aí Um Um Primeiro Fica no primeiro lugar Tá top demais Vamos mais uma então Vamos ver o que vai ser, hein Vamos lá Vamos ver como vai ser Deixa eu voltar aqui Vamos tentar ver se a gente pega um outro Um outro Um outro mapa aqui Já tô aqui E vamos lá Que acho que vai ser da hora Vamos lá Vamos que vamos, hein Os estilosos Os estilosos ali Tem o Pietro Muito bom O Pietro ali Olha os carrinhos Olha o carrinho do cara ali Do Pietro, mano Você é louco, mano O cara tá animal Vamos lá Esse aqui é só com três Vamos que vamos Que vai ser da hora Vamos ver quem vai levar essa aqui Que eu quero só ver Se os moleques tão afiados ou não Mano Vamos ver Bora lá, bora lá Já preparar aqui E aí, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo Deixa aí embaixo Nos comentários O que você achou, mano Eu já vou aqui Preparar Porque o bicho tá louco, mano Tá pegando, mano Vamos lá Ó, uma dica, mano Eu tô jogando no iPad Mas celular é muito bom também, hein, mano Então fiquem ligados Ó, já tô aqui na Na pista Opa Já passaram eu ali, mano Meu Deus O Pietro, mano O Pietro ali tá na pegada Vou acelerar aqui Daquele turbo Hum Ó, o carrinho dele Tá lindo, hein, mano Meu Deus do céu Tá lindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Correndo pra caramba Pegamos ele Quase, quase, quase Quase chegamos, hein Quase chegamos nele Quase chegamos nele Vamos lá, vamos Pra cima Vamos tentar chegar nele Opa, opa Deu uma erradinha Aí na escola, né, moleque Ó, você não precisa se preocupar em acelerar O próprio jogo pra você já acelera Então Fiquem ligados aí É só vocês preparar Pra poder dar o drift na hora certa, né, mano Aqui, por exemplo, ó Aqui, por exemplo, hein Vamos lá Já dei o drift ali Consegui Já tô indo ali pra volta 2 Em primeiro colocado ali Por enquanto Tamo bem, hein Tamo bem Nada mais estiloso Não tá ganhando nesse momento, hein Vamos que vamos Vamos lá Preparar ali pros drifts doido Vamos que vamos Porque o bagulho vai ser doido, mano Vamos lá Já tô aqui pronto Já foi ali Driftzão Bora, bora, bora Dá aquela acelerada Olha o turbo, mano Meu Deus O Nitro fica doido Vamos lá Mais um aqui pra gente Já foi de novo Já tamo indo ali com tudo Tô com uma vantagemzinha dele Não posso é vacilar, né Porque se vacilar Um abraço, mano Já era Bom, estamos aí em primeirão Tranquilo Esse mapa também é muito legal, hein Cara Muito legal mesmo Tem menos possibilidade da drift Pelo que eu percebi aqui Mas Tá valendo, né Tá valendo Agora ainda não Ah, acho que Dá pra fazer um driftzinho de leve Mas não ganha o bônus ali Acho que é aqui que é o drift Se não me engano É aqui que é o drift Lá no final Já dá o drift alizão E vai Na doideira Passando Pra fechar E primeiro de novo, mano Olha que da hora Rapaziada Muito legal mesmo, né, mano E aí O que você achou? Curtiu o novo jogo? Achou da hora? Eu ganhei do Pietro Do Pedro Ganhei duas partidas Rapidinho, mano Partida muito rápida Três minutinhos Tranquilão E você O que achou, mano? Bom, o link pra download Tá aqui embaixo na descrição Então, mano Se você quiser aí É só chegar, molecote Bom, é isso Muito obrigado a todos Que acompanharam aqui E não esqueça Estarei aqui na GameXP Todos os dias, mano Quer me encontrar? Quer trocar uma ideia? Quer tirar foto? Vem falar comigo Eu estou aqui Na GameXP No Rio de Janeiro Então é isso, mano Um abraço a todo mundo Tamo junto É nóis Um abraço Valeu Fui E aí